Deco, todo convidado que vem aqui, eu peço pra ele se definir. Com você não vai ser diferente, quem é Deco? Quem é Deco? É. É um... Minha grande história eu tenho, né? De vida é... Nada foi fácil pra mim, irmão. Tudo foi difícil, mas... Tem uma grande história lá atrás que... Hoje me define muito. Entendeu? Eu tenho inspiração de dizer um pouco da minha história lá de trás. Fui várias besteiras e hoje eu tô dando a volta por cima. Entendeu? Tem uma família que depende de mim. E quando eu vou jogar, eu jogo por ela, velho. Jogo por ela e eu dou minha vida. Eles, meus companheiros, a equipe lá da Beto de Tos também, que me ajuda muito. Como nas bancas que eu passei também, entendeu? Tu é de que comunidade? Passarinho. Olinda. Olinda. Conhece? Eu já ouvi falar. Mas você conhece, eu não conheço, não. Tu é cria de lá, nascido e criado lá. É. Mas tu falou aí, foi muita besteira. O que é que tem teu passado, assim, de besteira? É várias coisas, né? Envolvimento com as coisas que... Droga, essas coisas, entendeu? Aí... Hoje, minha cabeça é diferente, entendeu? Até que horas, né? 24. É incrível, né, velho? Como o esporte muda as pessoas, né? Muda muito. Muda muito. É diferenciado o esporte, na verdade, da gente tem. E principalmente quando é alguém que tá te dando a mão, te ajuda financeiramente. Porque muitos vão pro lado errado por causa das condições financeiras, né? O cara não quer ver um filho sofrendo, não quer ver uma mãe sofrendo. Aí o cara vai, o caminho mais perto é esse. Mesmo sabendo que ali é errado, mas às vezes é o desespero, o impulso ali que não é certo, né? Mas que leva aí a esse lado aí a gente ir pra esse lado que ninguém quer, né? Há muitos que eu conversei aqui já tiveram envolvimento com crime, envolvimento com drogas e tal. E é incrível também as bancas, né, cara? Que tão abraçando essa galera aí que os clubes não... Não posso dizer... Não aproveitaram esse talento. Não abram as portas. Não abram as portas, não aproveitaram esse talento dos caras. E tá aí você prova disso. Mais um, né? Mais um. Quer exemplo. A vergonha não é dizer o que eu passei, não. A vergonha é se eu continuar nela, entendeu? Aí hoje a gente tem que mostrar, até pra muitos jovens também que tá lá, que lá na frente a gente tem como dar a volta por cima. Isso depende da gente mesmo. Deus sempre vai abrir a porta, né? Vai abrir a porta. Vai abrir a porta pra você, né? Pra você escolher. É, cara. Vergonha do passado a gente pode ter mesmo, não. E a gente tem que ter vergonha em construir um futuro ruim, né? É. Isso aí é verdade. Muitos vêm aqui e eu peço pra contar assim, na medida do possível, do que pode ser dito, né? Um exemplo que a gente tem aí é Mané, né? A história de Mané. Mané nunca veio aqui, nunca sentou com a gente. Mané é próxima. É. A de lá, né? A gente tem uma das histórias também, uma das histórias de vida também, que é bem dolorosa também. oportunidade, e apesar também que assim, né? Mas é um pouco diferente porque antes de acontecer o fato com ele, antes ele jogava no Náutico, né? É. Ele já tinha um padrão de vida bem, um suporte bem legal. Porque tinha uns caras que eram diferenciados do Náutico, tinha um dono lá do, do footset do Náutico, é... Ináutico, esqueci o nome dele. Cara super gente boa, velho. Super gente boa, era tipo um empresário hoje de footset, né? Então ele se afastou, mas ali Mané já tem umas condições boas, né? Para não se envolver em tal ponto, né? Que se envolveram. Eu não gosto de entrar muito porque assim, na história dele, porque não foi ele que contou. Eu gosto quando o cara vem e conta. Mas assim, histórias como essa serve de exemplo para tantos jovens aí que estão desacreditados, pô. É isso aí. Eu também sou de favela, sou de comunidade. Hoje não estou mais dentro, mas assim, quem é nunca deixa de ser, né? E eu perdi muitos amigos para o crime, para as drogas. Infelizmente. E assim, histórias de sucesso precisam ser contadas que é para a galera se ligar e saber que tem saída, pô. Tem saída no futebol, tem saída nos estudos, tem saída no trabalho. Tem saída em relacionamento. Às vezes o cara entra num relacionamento também, que tira o cara daquele problema. E tudo isso. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda para você os episódios. E também para assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu!